Decide ampliar auxílio gás e criar auxílio caminhoneiro Vamos ver a reportagem da Júlia Scheibe, da Idianara Tomazelli e do Tiago Rezende Há menos de quatro meses das eleições, o governo Bolsonaro e o Congresso decidiram ampliar o auxílio gás e criar um auxílio para caminhoneiros como resposta à alta no preço dos combustíveis Os detalhes foram acertados em uma reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira e presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, hoje, terça-feira A informação foi confirmada por técnicos integrantes do Palácio do Planalto O auxílio gás foi criado em novembro do ano passado Paga metade do valor de um botijão de gás de 13 quilos para as famílias beneficiárias a cada dois meses Em junho, o benefício é de R$ 53,00, pago a R$ 5,7 milhões de famílias No entanto, vendas em queda indicam que os recursos não estão sendo utilizados na compra de botijões Foi o que disse o setor Segundo dados da ANP, as vendas de botijão registraram queda de 5,6% dos primeiros quatro meses de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado Entre janeiro e março, o volume de gás de cozinha vendido em botijões de 13 quilos no país é o menor, pelo menos desde 2017, também segundo a ANP Segundo fontes do governo ouvidas pela Folha, para implementar a ampliação um dos modelos avaliados é reduzir o intervalo do pagamento que passaria de bimestral a mensal Caso essa seja a opção escolhida, a tendência é dobrar o custo do programa que hoje oscila entre R$ 275 e R$ 300 milhões por mês No caso do auxílio, a expectativa é contemplar entre R$ 700 mil e R$ 900 mil caminhoneiros autônomos O piso de R$ 400,00 pago no Auxílio Brasil tem sido uma referência nas discussões A autorização para as despesas deve ser incluída na PEC que tramita no Senado prevê a compensação aos estados pela redução de tributos sobre diesel e gás Os valores ficam fora do teto de gastos a regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação Técnicos da área econômica ainda trabalham nas estimativas sobre o custo adicional dessas medidas, medidas adotadas pelo governo Bolsonaro para tentar reduzir o impacto do preço dos produtos e é claro também reduzir o impacto que isso causa politicamente às vésperas, faltando pouco para a eleição, Bumig